É um prazer apresentar o trabalho intitulado Estratégias de Metodologias Ativas para a Disciplina de Análise Ergonômica do Trabalho, Relato de Experiência, no Congresso Brasileiro de Ergonomia de 2023. O trabalho é de autoria de Carlos Malulli, João Pompermaier, Sandra Lopes, Tamires Nunes, Lisandra Vergara e Antônio Moro. Todos os autores são vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina. O ensino remoto emergencial realizado durante a pandemia fez com que as instituições de ensino repensassem as metodologias aplicadas no processo de ensino-aprendizagem. As adaptações inseridas no ensino remoto, neste sentido, enfatizaram a necessidade de inserção tecnológica no processo de ensino e de metodologias ativas para aproximar os alunos do processo de aprendizagem, fazendo com que eles sejam atores ativos neste processo. Como exemplos de metodologias ativas, podemos citar a aprendizagem experiencial, baseada em projetos, sala de aula invertida e tecnologias educacionais. O estudo realizado consiste em um relato de experiência que descreve a estrutura de ensino adotada na disciplina AET na continuidade do ensino remoto emergencial. A estrutura de ensino se apropriou das metodologias ativas para aproximar os alunos do conteúdo ministrado e da sua própria construção de conhecimento. A disciplina é ministrada em conjunto pelos programas de pós-graduação de Engenharia de Produção e Arquitetura. A disciplina tem 36 horas-aula e foi ofertada na modalidade remota no terceiro semestre de 2022. A disciplina foi conduzida a partir de aulas sincronas, que foram realizadas ao vivo a partir da conferência web, totalizando 10 aulas. E duas aulas assíncronas, onde eram disponibilizadas videoaulas e materiais complementares para leitura. Além dos alunos de mestrado e doutorado dos programas de pós-graduação em Engenharia de Produção e Arquitetura, poderiam se matricular na disciplina, alunos de outros programas de pós-graduação e alunos da modalidade de disciplina isolada. Dos 26 alunos matriculados, 12 matrículas eram da modalidade de disciplina isolada. Entre os 26 alunos, 22 cursavam o mestrado e 4 o doutorado. A disciplina ofertada na modalidade remota permitiu que alunos de outros estados se matriculassem. O plano de ensino apresentou para os alunos os objetivos da disciplina que permite olhar para o trabalho de forma sistemática, considerando todos os fatores da atividade, ambiente de trabalho e características dos trabalhadores, que podem interferir na segurança, saúde e produtividade no trabalho. Um dos objetivos da disciplina foi a realização de uma análise ergonômica do trabalho com elaboração do diagnóstico e recomendações ergonômicas para uma atividade de trabalho real. Para isso, durante a disciplina, foram ministrados conceitos básicos de ergonomia até ferramentas de avaliação ergonômica física, cognitiva e organizacional, que permitiram aos alunos os conhecimentos necessários para a condução da análise proposta. No plano de ensino também foi destacado como seria a organização das atividades e aulas. A avaliação foi dividida em dois seminários, que compreendiam 20% da nota, cada. Participação individual em fóruns de discussão, discussão em aula e questionários sobre o conteúdo de aula, que também representavam 20% da nota. E o desenvolvimento de um artigo com as etapas de aplicação da AET são da AET. Os seminários e o artigo foram atividades em grupo. As metodologias ativas utilizadas durante o semestre foram Sala de aula invertida, com aulas e materiais disponibilizados previamente para os alunos no AVA, para posterior discussão. Ensino baseado em jogos com a utilização do Carute, que permitiu elaborar questionários de revisão em um formato interativo, a partir de um ambiente lúdico e competitivo. Aprendizagem experiencial, que consistiu na realização de uma AET e de uma situação real de trabalho. E fóruns de discussão para compartilhar experiências e percepções ao longo da disciplina. Aqui temos as demandas iniciais das análises ergonômicas do trabalho desenvolvidas pelos alunos, que resultaram em um artigo científico ao final da disciplina. Para concluir, destacamos que a aplicação de metodologias ativas têm relação direta com a construção ativa do conhecimento pelos alunos, o que enfatiza a necessidade de rever a educação tradicional, para que os alunos não sejam passivos durante o processo de ensino. Assim como, é essencial conhecer as necessidades de aprendizagem atuais para redirecionar as estruturas curriculares. Fornecendo ferramentas que estimulam o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais ao ensino necessárias para o mercado de trabalho. Obrigado pela atenção e pela oportunidade de apresentar nosso trabalho. Em caso de dúvidas, entrem em contato. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado.